Música Música Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poética, aprendi a amar Eu sou poética, aprendi a amar Volver é não viver a realidade Música E eu ainda tenho uma tarde inteira Música Eu ando na rua, eu jogo chefe Mundo uma planta de lugar Eu dirijo meu carro, tomo meu bilete E ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poética, aprendi a amar Eu sou poética, aprendi a amar Eu ando na rua, eu troco chefe Como uma planta de lugar Eu dirijo meu carro, tomo meu bilete E ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou poética, aprendi a amar 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 Quem sabe ainda sou uma garotinha Aplausos